Fala galera, beleza? O vídeo de hoje é diretamente do deserto dos Emirados Árabes. Eu tenho dito que esse canal tá ficando chique, hein? Ele tá ficando besta demais! Hoje a gente vai dar uma volta no carro, fazer um safari, vou mostrar um pouco do deserto. Dizem que tem camelos, vamos ver se tem mesmo. A paisagem é massa, pra quem não tá acostumado com esse tipo de paisagem, o deserto retrata o que era antes dos Emirados Árabes, antes dessa revolução que aconteceu na Constituição Civil. Então é importante pra eles essa parte da história de como é. E muita área em território ainda é assim. Então é muito bacana conhecer essa parte da estrutura. Se você quer ver o vídeo completo, é só ir comigo. Antes, lembre-se de se inscrever no canal, deixar aquele like que é importante. Valeu! E aí, você é brava aqui, viu? A galera que chega pra fazer o passeio aqui, ó, tem a alternativa de fazer o passeio. Dar essa pequena volta aqui no camelo só pra tirar foto. Ou pagar um pouco mais pra dar uma volta maior nas areias do deserto. Além disso, tem possibilidade de andar de quadriciclo ou de jipe. Tá ali, ó. Mas aí é pago por fora que eu não sei exatamente quanto é. E aqui essa é a entrada principal de onde vai ter a apresentação. Essa é a entrada principal de onde vai ter a apresentação. Ali saem os jipes e os quadriciclos. Aqui saem os camelos. E aqui é a entrada principal. Tâmaras. Levanta aí, Tata, por favor. Chá. Aqui é as boas-vindas, né? É, isso são as boas-vindas, são tâmaras. E o café arábico. Bota pra mim também, Jefferson, por favor. Eu acho que esse aqui é chá. Eu boto sim pra você. É café arábico. Eu vou dizer a tâmara, que só o que eu fui foi comer ela nessa viagem. É, isso aí é uma viada que eu não gosto. Café arábico. É o mesmo ou o segundo? É aquele mesmo que a gente tomou. Não, professor, só pra gente ver só o mesmo. Eu achei bom. Ó, eles dão aqui com boas-vindas. Tá saboroso. Agora. O café arábico é um pouco aguado, eu acho. Tem um gosto de chafé. Parece o café do meu trabalho, bem ruimzinho. Mas é a verdade. É verdade, parece o café do meu trabalho. É 50% de café e 50% de especiarias, né? É, segundo o que tá me dizendo aqui, lembrando, né? 50% dele é café e 50% são especiarias, que é canela, tu lembra o resto? Canela é aquele laranjinho que a gente tem. Cúrcuma não, é... É a cúrcuma, sem ter o nome açafrão. Canela, açafrão. Não sei se dá pra ver no vídeo, é bem aguadozinho. Nem tem cor de café. Mas de graça, né? Vou tomar. Aqui tem estruturas de bebida, churrasco, de milho. Aliás, milho assado. Souveni do mundo inteiro pra vender. Olá, meu nome é árabe. Ok, não, obrigado. Tá dizendo que pode botar o nome árabe. Não, obrigado. Souveni. Roupa. Círca. E chaveiro, essas coisas que vêm em todo lugar. A gente chega aqui no deserto, tem essa tenda armada, ó. É um ponto de apoio e uma estrutura de mesas. Ali no meio tem um palco, que vai ter uma apresentação. Aqui a gente tem direito a receber, tem direito a água e vai ter um jantar no final da apresentação. A gente pagou por isso. O passeio foi 90 dólares. Ao redor do cercado aqui tem camelos que os turistas podem sentar, tirar foto. Vou fazer isso agora, inclusive. Vou mostrar pra vocês. Quando der 7 horas da noite, são 4 e meia, 5 da tarde, mais ou menos. Quando der 7 horas da noite, começa o serviço do jantar e a apresentação dos shows. E aí tem a apresentação de falcoaria e a gente fez o passeio no deserto, né? Com as dunas. A gente agora vai subir nos camelos, tirar foto. Eles estão aqui, ó. Tanto faz, é, o primeiro ou o segundo. E aí o cara dá uma voltinha de camelo. Não é pra qualquer um. A pessoa dá uma voltinha aqui no camelo, ó. No meio do deserto. O povo do camelo tem quase 90 quilos e o povo do camelo aqui sofrendo, ó. Ele agora vai sentar, viu? Ele agora vai sentar. Ele dá um sup... Dá um supapo danado na hora dessa sentada. Alguém aqui já andou de camelo? Já andou de camelo? Alguma vez? Me diz aí se você já andou de camelo. Primeira vez que estou andando de camelo, camelo mesmo. Tem até uns dromedários lá no Rio Grande do Norte, mas também nunca andei. Olha o bichinho aqui, ó. E aí, camelinho? Coitado dele, que eu estou com pena. O carinha fica tirando foto ali, ó. A gente sentado. Bem turístico, bem turístico isso. O camelo fica chiando, coitado. Olha o camelo achando ruim. Ele senta. Assentado agora, ó. Olha a sentada do camelo. O menino ali perguntou se tu emprestava no bicho pra te dar uma foto antes que tu emprestava. Ai, caramba. O camelo achou ruim que eu dei uma volta, ó. Montei de novo. Olha, ele vai aqui do meu lado. Olha, camelinho. Olha, camelinho. Que é ruim de tirar. Estou indo. Eles começaram a montar aqui o jantar. Vou mostrar aqui. Um pouco de mosca. Mas tudo bem. Estão preparando o jantar que será servido aqui, ó. Aí eles já deixam a parte do carvão já tá acesa. Tá vendo a temperatura subindo aqui no carvão? É. Carne ali. Eles estão montando aqui o jantar que tem aqui mais. Aqui também vai ter o serviço. Resetais. Um pouco de óleo. Um pouco de fritura. Um bolinho de carne ali, ó. O meu pôr do sol. A areia é boa de pisar, ó. Gostoso demais. Vou pegar o pôr do sol bem ali, ó. Quando não começa a apresentação, a gente subiu aqui as dunas. Pra contemplar o pôr do sol. Que realmente tá espetacular. Porque é no deserto. Não tem nuvens, até porque a gente tá no deserto, é mais difícil ter nuvens. E tem um alaranjado incrível. Vou mostrar aqui no vídeo. Eu sei que o vídeo não mostra 100% o que é. Mas dá pra ter uma noção. Saca só. Dá pra ter uma noção nozinha. É lindo. É lindo, lindo, lindo. Ó. Os carros passando. E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau